Ô Torto, vai na frente então, pô. Não, eu não vou mais, vamos jogar, mano. Não, jogar? Não, vai na frente, vamos esconder no mato. Vamos jogar essa merda, esconder no mato. Mano, não vai dar de jogar, mano. Não, mas se eu jogar, ele não vai trazer meu retrovisor, pôrra. Meu para-brisa. Cara, deixa ardeiro. Ô Jonathan aí, pôrra, ô Jonathan aí, caralho. Ele tá aí, ele tá aí, sai fora. Vai lá, vamos jogar. Não, ele vai pegar o carro, sai fora. Sai fora, sai fora. Não, eu vou jogar. Joga, joga, você não joga nada. Olha, eu vou jogar. Não tem nada esse carro. Olha, eu vou soltar o freio. Não chega perto. Não chega perto. Não, eu vou jogar. Não chega perto. Não chega perto. Cadê? Mostra lá, vai lá. Então mostra, pega lá. Pega. Joga, mano. Tá. Ele não vai pegar, ele tá armado, ele armou uma. Aonde você vai? Aonde você vai? Aonde você vai? Mano, melhor não é vazar, viado. Olha ele, apareceu. Eu falei, mano. Nós ligou pra ele, ele descobriu a nossa localização, mano. Eu vou jogar, mano. Eu vou deixar arder. Eu vou jogar. Mano, se jogar vai dar ruim. O que que ele faz? Vou jogar. Quero que se foda. Não, ele foi lá pegar arma, alguma coisa. Eu vou jogar. Não, ele... Não, eu vou jogar. Não, viado, eu vou jogar. Eu vou jogar. Não, viado, eu vou jogar. Seu porra. Não. Para. O que que tu quer? Vagabundo. Não, eu vou jogar. Galera, eu vou jogar. Vai dar ruim, né? Não, eu vou jogar, mano. Já tem gente. Pobre, vizinho já tá olhando. Galera, eu tenho certeza que o Jonathan não foi pegar para brisa nenhum. Ele foi pegar arma, foi pegar alguma coisa. Ô, mano. Fala, chefe. Vai dar merda, velho. O que que deu, patrão? Vamos ver esses carros que não balançam agora. Meio de vórtica. Pode ser. Então tá. Não, não vai, né? Não, não vai conseguir. Não, tá fora. Você vai, você quer entrar lá dentro com ele, tem coragem? Ah, você tá falando pra mim isso? Tem coragem? Se você tem coragem, você entra aqui e vai, então. Não quer jogar lá dentro. Eu tô gravando, ó. Então vai. Tô gravando. Não, eu vou jogar, pô. O carro não é meu, mano. Se foda o carro. Olha, vai se matar aí. O carro não é meu. Vai jogar? Vou. Pô, o carro não é meu. Ele vai jogar, mano. Vai jogar. Ô, cuidado, mano. Ó, vai, vai. Se foda, se foda. Para, para, para. Ó, seguinte. Calma, calma, calma. Ô, vamos jogar, mano. Baixa o vidro, baixa o vidro, senão você não vai conseguir isso aí depois. O cara vai me ajudar aqui, ó. Cadê o meu parabris? Abre na porta. Abre na porta. Meia hora tá aqui. Não é do meu carro isso aí, cara. Você acha que eu sou bobo? Bota lá no carro. Não é do meu carro, tá fora? Bota lá, cara. Desce o carro, cara. Ele tá armando pra nós. Desce o carro. Calma, calma. Não, 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 não. Não joga, não joga. Vai jogar, mano. Desce o carro, pô. Desce o carro. Ele tá armando pra mim. Desce o carro, pô. Desce o carro, pô. Sai fora. Sai fora, torto. Para de luta. Agora deu merda. Ó, o Gordinho jogou pra nós. Agora deu merda. Ai, galera, eu joguei, mano. Não sei se era pra mim ter jogado, mano, mas eu joguei. Ai, não sei se era pra eu ter jogado, mas eu joguei. Vai ficar com o meu Uno. Bah, não tem como. Se eu for lá, eu vou apanhar agora. Ele tá com o meu Uno agora. Se eu for lá, eu vou apanhar. Se eu for, eu vou apanhar. Eu não posso ir agora. Depois eu recupero o Uno. Ó, se eu for... Eu larguei o Uno, cara. Larguei o Uno. Mosquei. O carro dele tá afundando, galera. Olha lá, o carro dele tá afundando, mano. Nossa Senhora. Ele não pode me ver. Ele não pode me ver. Qualquer coisa eu vou pular dentro dessa casa. O muro é baixo. Ó, ele vai vazar. Ele vai vazar com o Uno. Ele vai vazar com o Uno. Mano, deu merda. Deu uma merda lascada, galera. Puta merda, cara. Puta merda, cara. Cadê o torto, mano? Ah, galera. Olha lá eles empenhados, mano. Eu tenho que dar um jeito de pegar meu carro, galera. A hora que eles moscarem, eu vou lá pegar meu carro. Eu vou pelo cantinho aqui. Ah, cadê o torto? O torto não tá lá, né, mano? Se o torto estiver me traindo... Galera, eu vou pelo cantinho. Assim que eles moscarem, eu vou pegar meu carro. Calma. Na primeira oportunidade, nós vamos pegar o carro. Mano, eu joguei, mano. Eu nunca vi aquele cara na vida. E o cara jogou meu carro. Calma. Vai lá pegar. Mano, olha lá. Ela vai recuperar. A hora que eles descer pro meio do barranco, ela vai lá pegar. Calma. Calma, calma, calma. Vai dar de pegar. Mano, eu tô bem atrás das árvores, ó. Tô bem atrás das árvores. Aqui vai dar. Não posso bater a porta. Tô dentro do mundo, velho. Tô dentro. Vai, cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Tá, pô. Baixa. Abaixa, cadê a chave? Tôs fora. Cadê a chave? Vamos vazar a perna. Vamos vazar a perna. Vai, calma, calma. Vamos vazar. Eita, boca. Vamos lá, segura a câmera. Calma, não posso fazer barulho. Vai, vai. Pum de aperto. Ah, bosta, ele ficou com o meu 1. Mano, eu joguei o carro dele, viada. Porra, mano. Galera, jogam o carro dele. Só que não foi memória, porra. Não comemora, ele tá com o meu 1, porra. Vamos trazer empurrando. Bah, vamos trazer empurrando. Vamos. Tu consegue? Eu acho que eu consigo, mano. Não, vamos trazer empurrando. Vamos tentar. Calma, calma. Ele tem loja aí, velho. Galera, vamos tentar trazer empurrando. E a arrebentou com a chaveira. Bah, arrebentei a chaveira. Cadê a chaveira, porra? Não foca. Bah, destruí a frente da chaveira. Meu, galera. Meu, meu. Acabou com o carro, velho. Não tem peso, não. Vê se funciona, vê se funciona. Nossa, olha isso, cara. Sim, cara. Olha lá dentro, Will. Tem que levar pra higienização. Ó, tem que tirar assim. Não, tem que eu tirar, né? Porque tá louco, cara. É isso aí. Dá pra arrependimento. Jack, faz o seguinte. Pega a caminhonete e vai pra oficina. Avisa lá seu borde pra tomar conta de tudo lá. Tá bom. Vê se ela vai funcionar, pai. Vê se vai funcionar. Não molhou o motor, né? Graças a Deus, pai. Tá, ô, vai de uno. Deixa eu ir de chaveira. Ô, vamos pegar aquele uno. Agora vamos destruir aquela merda. Nossa, olha o tanto de barro saindo, cara. Tudo do céu. Eu descontei da melhor maneira possível, viado. Meu, cara. Vem avacalhar com o teu fuga, vem. Vem avacalhar, seu bosta. Ah, agora ele se ferrou. Meu. Vem avacalhar com o teu fuga, vem. Tchau.